1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! De que é o Netmare estamos em mais um vídeo para hoje mostrar-vos in-game, no qual eu não fiz e vocês pediram o mesmo bué, a minha fantástica Carambit Lore Field Tested. A mesma Carambit que me saiu numa caixa, se vocês não viram um vídeo, digamos, do unboxing desta maravilhosa faca do case opening desta maravilhosa faca, procurem alguns no canal que não deve ter sido há muitos dias atrás a ver se é tipo 1, 2, eu não sei quando é que este vídeo vai sair, mas vai ser, possivelmente muito brevemente estou a gravar no dia em que saiu o outro, porque vocês tipo, enxergaram os comentários mesmo a pedir para eu fazer um vídeo, ou melhor, um gameplay e pronto, a mostrar a faca por isso também não vou alongar muito e também para falar um bocadinho com vocês. Por isso pessoal, deixem o vosso maior like, se vocês gostam da faca e sem dúvida que isto foi mesmo uma grande sorte e eu não estava à espera, por isso fuck it. Pessoal, para quem não viu, basicamente vou-te contar, para quem não viu, esta fantástica Carambit Lore se eu nunca use opening e eu não estava mesmo à espera, ok? Bom, a gente começou a dizer nos comentários, ah, não sei o quê, fake reaction, não sei o quê, não sei o que mais. Mas não pessoal, mas não. Eu não estava, era à espera. Eu fiz uma reação bem podre, eu mesmo disse no vídeo, porque eu gravei basicamente um bocado e depois dei um corte e fui gravar outra vez o resto que faltava, porque eu o feito estúpido meti água na cabeça. E depois a gente não teve a lata a dizer, ah, não sei o quê, fake reaction. Não, manos, não foi fake reaction. É verdade, tinha uma melhor reação quando foi a Felipe rascou-te, porque foi a primeira faca e eu estava numa altura, tipo, animada, etc. Não é que nunca significa que eu estava desanimado, mas naquele dia não estava nas melhores, estava um bocado triste. Tinha vindo de Lisboa, foi o primeiro dia eu disse, no meu próprio vídeo. Tinha vindo de Lisboa, tinha chegado a casa, pá, e depois de 10 dias de férias basicamente tinha que voltar ao trabalho. Vamos ser realistas, mano. Vocês também quando voltam à escola, quando vocês voltam, se estiverem a trabalhar e voltam das vossas férias vocês não estão felizes, obviamente que as férias é tipo uma cena bastante boa para relaxar, etc. estar com a namorada, amigos, depende também do vosso tipo de férias, por isso, não podia estar tipo super feliz, já. Mas, além disso, obviamente que eu também já andava a ficar boé desmotivado, pessoal. Cada dia que eu passava, mais caixas abria, mais caixas abria, e nunca saía faca. E vocês se virem lá na altura do vídeo, tipo, todos os vídeos, ou pelo menos os últimos 10 vídeos, que eu sou o único passo da vida, entre aspas, a chorar, a dizer que quero uma faca. E do nada sai uma fucking faca, só com 30 caixas, quando eu já fiz vídeos, abri 100, 80 lives, abri boés, e não sai faca, depois faço um vídeo em que abro só apenas 30 caixas e sai uma caramba bitlor. Man, e é uma feel-tested, mas é uma caramba bitlor. Eu não vou dizer que ela está com a melhor qualidade do mundo, a caramba bitlor é uma faca linda, vamos ser realistas, é linda mesmo, mas esta está feel-tested. Ah pá, ok, tempo é marcas e não sei quê, eu sou sincero, provavelmente não vou andar com a faca no jogo, mas vai ficar no meu inventário. E era isso até que eu gostava também de comentar com vocês e que vocês dessem essa ideia, pessoal. Acima de tudo, sim, eu estou aqui a andar, eu não fiz um deadmatch porque eu não queria obitir, eu queria mesmo estar a falar, simplesmente enquanto estou a falar, vocês sabem que eu não gosto muito de fazer gameplay de fundo e depois falar por cima, gosto mesmo de estar a andar pelo mapa e a mostrar. Ao mesmo tempo eu estou a experimentar lá a primeira vez em game, eu não tinha feito. Mentira, eu fiz tipo só aquele mapa azul do screenshot, mas não foi mais nada do que isso. Continuando, eu queria mesmo saber o que é que vou fazer com a faca e esta é a minha ideia. Vocês sabem que todas as facas que me saírem, e isso foi uma promessa que eu fiz a mim mesmo, só caso um dia, sei lá, daqui a um ano, dois, quem sabe um dia posso precisar de imenso dinheiro, aí sim vendo as facas. Pessoal, vamos ser realistas. Eu posso adorar as minhas skins todas que eu tenho no CS, mas a minha vida pessoal e o meu bem-estar é muito mais importante. Se eu provendo de ter um dia precisado de dinheiro para pagar contas ou para comprar alguma coisa que me necessite urgentemente, opá, se tiver que vender o inventário, eu vendo. Mas não é esse o caso agora. Nesse caso, estou, por acaso, bastante, as coisas estão a correr até aceitavelmente, mesmo os sites tendo acabado, por isso não posso ficar triste todo. Mas a faca obviamente que vai prevalecer no inventário. Agora, a minha dúvida é o seguinte. Eu comprometi que basicamente todas as facas que me saíssem guardariam no inventário e ia enumerá-las do tipo My First Knife, My Second Knife, etc. Eu tenho-lhes uma pergunta e é mesmo isto que eu quero que vocês me respondam. Acho que eu devo passar esta faca para a minha conta principal, no fundo para a minha conta Nightmare, não é? Ou deixar aqui na Dawn of the Night. O que é que vocês acham? Eu, pessoalmente, eu acho que é melhor deixar aqui nesta conta. Porquê? Se foi nesta conta que saiu, as duas contas são minhas, ok? Não vou emprestar, não vou liberar nenhuma delas, não. Vou ficar com as duas, obviamente. Uma tem menos nada, tem mais. Faço umas cenas nesta conta, faço uma cena com a outra. No fundo, as duas contas saíram para fazer conteúdo no canal, por isso vocês acabam-se de beber as facas outra vez, etc. Fica sempre guardado. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Deixo ficar nesta conta, basicamente a conta onde saiu, ou passo para a conta principal? Eu, pessoalmente, acho que é melhor ficar nesta conta pelo simples faca. Foi aqui que saiu. Eu não vou usar esta faca, vou ser sinceros. Ela está um bocado... Está testada no terreno, por isso. Ela está um bocado feia. Mas, olha, está linda como caraca. A faca é linda. Ela é minimal already factory new. A faca é linda, perfeita. É uma lore tipo das melhores. Se eu tivesse agora um top lore, ali está lá um top 3, quase certeza absoluta. Agora, por como é que ela filta essa? Vocês sabem que eu testo quando as cenas estão um bocado estragadas. Eu não sou muito fan, nem nunca fui muito fan disso. Por isso, obviamente que eu não a vou usar. Obviamente, a faca é bonita, etc. Mas, man, iam. Se ela fosse para um factory new, eu dava 9 de 10. Estão a ver? Mas, pá, está a filta essa. Acabo por dar para aí um 5 ou um 4. Mano, a faca é linda. A faca é balbué. Mas, não para usar. Porque, pronto, eu não consigo muito andar com facas, tipo, gastas. Ou a filta essa do whatever. Mas, vou mantê-la no meu inventário. Porque, sem dúvida, foi o melhor drop que alguma vez tive. E, pá, iam. Fuck it, mano. Mas, era como eu estava a dizer, pessoal. Tipo, vocês não pensem que aquilo foi fake reaction. Simplesmente, na altura que eu abri a Flipknife, a Rushcoat. Pá, foi uma altura em que eu estava mesmo bem iPad. E, hoje em dia, não estou. Ok? Já abri tanta caixa, tanta caixa. Duas mil caixas. Que, tipo, eu acho que já ficava bem iPad. Começasse, tipo, uma esmeralda. Ou uma rubi. Ou uma... Algo assim, estão a ver? Tipo, algo mesmo bastante. Uma Sapphire. Algo mesmo bastante top. Ou uma AWP, sei lá. Star Trek, imaginem. Tipo, algo mesmo bastante top. Estão a perceber? Porque eu já abri tanta coisa. Já comecei tanta coisa. Que, tipo... Mano, sou sincero, ok? Já perdi, tipo... É guita, abri caixas. Já abri, tipo... Mano, mais dois mil caixas. Pai, dois mil e duzentas. E é só fazerem as contas, ok? É muita guita mesmo. Então é normal que, se calhar, não tenha feito a maior reação do mundo. Fiquei, tipo, pasmado. Fiquei parvo. Foi uma reação mais de tipo parvo. Do que uma reação em si. De tipo... Oh my god. Mandaram o setup com a pizza. Não. Tipo, foi uma reação simples. Mas verdadeira. Para muitos que dizem que não. Tipo, fuck you, ok? A reação foi verdadeira. E eu sei o que é verdadeiro e o que não é. Não tenho razões para mentir. Vocês sabem perfeitamente disso. Mas, eá, manos. Não tenho que me alongar muito mais. Pai, queríamos mesmo mostrar um gameplay da Karami. Eu, provavelmente, irei fazer um weapon show. Irei fazer um competitivo com ela. Mas, para já. Foi mesmo só tipo um vídeo. Eu não sei como é que ele vai estar a sair. Mas, deve estar a sair no dia a seguir. Ou dois dias depois. Ou de sair o vídeo. Do opening. Simplesmente também porque não faz sentido por este vídeo aqui. 3, 4 dias. E também, pronto. Manos. Yep. Obrigado pelo vosso feedback. Obrigado pelo vosso apoio. Tem sido fixe. Pá. Eu não sei se quando vai estar a sair este vídeo. Já fiz alguma live. Ou já preparei alguma live. Mas, eu estou a tratar disso. Eu gosto sempre em todos os vídeos. Falar um bocado sobre este assunto. Porque muita gente tem-me perguntado. Como é que está o PC Novo? O PC Novo não. O PC Novo não. O Windows 10. Pá. É estranho. É complicado. Especialmente aos altabs. Que estão-me a dar boi a cabo de mim. Mas, pronto mano. Para já tudo tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários. O que é que vocês acham de faca. Digam qual é que eu devo fazer com a faca. Vou ficar com o LA. Mas, devo trocar de conta. Deve ficar na minha conta. Opa. Deem a vossa opinião. Que é sempre bem vinda. E eu gosto de ver a opinião dos meus subs. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Vejo-vos num próximo vídeo. Já sabem. Se quiserem comprar jogos. Skins. E tudo do género. Está aí na Kingwing. Usando o código Nightmare. Tem isto 3% de desconto. Não comecem a dizer. Que este vídeo. Põe o PC Chauriços. Que isso não faz qualquer tipo de sentido. Foi um vídeo a mostrar a faca. Foi um vídeo a falar um bocado com vocês. A pedir a vossa opinião. Simplesmente não me apeteceu ir para o surf. Simplesmente uma opção ir para o landmatch. Simplesmente me apeteceu-me criar aqui. Um mapa. Abrir aqui o mapa do workshop. E simplesmente estar aqui às voltas para o mapa a falar. Foi um método que me apeteceu fazer. Não me julguem. Eu faço da forma que eu quiser. Eu sei que por não faço este tipo de vídeos a fazer baniopa. A fazer surf. Não me apeteceu desta vez. Gosto de variar um bocado. Por isso. Fuck that shit. Mas é isso então. Fiquem bem. Abraço para todos. Aqui foi Nightmare. Continuação de umas boas férias. E fui. Para quem está de férias claro.